Graças a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, boa noite, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, essa que tem o imenso prazer de vos cumprimentar é a sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira. Eu gostaria de convidar todos vocês para a oração da meia-noite. Os relógios marcam agora zero horas, já dessa terça-feira, dia 18 de julho. Eu quero orar com vocês, porque daqui a pouquinho, no final dessa oração, nós teremos uma meditação na palavra de Deus. Vem orar comigo e vamos juntos buscar a face de Deus. Grandíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Ó Deus de amor, Deus grande, Deus forte, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus que faz, Deus que opera, Deus que trabalha. Senhor, neste momento, nós queremos pedir a Ti, Senhor, o perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir a Ti, Senhor, o perdão pelas nossas iniquidades, o perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, o perdão, Senhor, pelas nossas precipitações, pelas nossas palavras. Senhor, por alguma palavra que foi mal colocada, ou até mesmo por pecados premeditados, ó Pai. E nós pecamos contra Ti, nós queremos Te pedir neste momento que o Senhor venha nos perdoar. Que o Senhor venha neste momento ter misericórdia de nós, meu Pai. Que o Senhor venha neste momento ter misericórdia de cada irmão, de cada irmã. Senhor, nós somos falhos, e se olhar para as nossas fraquezas, nem as nossas orações serão ouvidas, nem o nosso clamor será atendido, ó Pai. Mas não olhe, Senhor, para a nossa aparência. Não olhe para as nossas fraquezas, mas olhe, Senhor, para o nosso coração. Porque um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Um coração quebrantado o Senhor não vai desprezar, meu Pai. Não despreza, Senhor, a nossa humilde oração. Venha neste momento, Senhor, a contemplar a cada irmão, cada irmã, cada família, cada pessoa, ó Pai, que está neste propósito. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. O Senhor é o escudo que nos protege dos nossos inimigos espirituais. Aqueles que nós não conseguimos enxergar, ó Pai. Aqueles que nós não conseguimos enxergar, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Mas o Senhor os conhece, o Senhor sabe aonde eles atuam. O Senhor sabe a sua, Senhor, ganança. Senhor, a sua vontade de destruir aqueles que o Senhor escolheu. E nós te pedimos neste momento, Senhor. Ainda que os nossos olhos não vejam. Ainda que os nossos ouvidos não escutem. Ainda, Senhor, que nós não consigamos enxergar os nossos inimigos. Senhor, nós temos o Senhor como nosso escudo, a nossa defesa. Nós temos o Senhor, ó Pai, como a nossa proteção e a nossa provisão. Que neste momento, ó Deus, o Senhor venha de encontro a cada irmão. O Senhor vem de encontro a cada lar e a cada família. Que estão nas miras, meu Deus, da morte. Que estão na mira, Senhor, da maldição. Que estão na mira da destruição. Que estão na mira, Senhor, de tantas coisas. Meu Deus, nós queremos te pedir nesta hora. A poder no teu sangue, Senhor. A poder no teu sangue neste momento. Para defender aqueles que temem a sua palavra. Aqueles que andam nos teus caminhos e guardam os teus preceitos. Livra, Senhor. Livra os teus servos. Livra, Senhor, os teus filhos. Aqueles que têm o Senhor como Deus de Jacó. Pois não há nenhuma situação que seja difícil para Deus. Não há nenhuma situação que seja difícil para o Senhor, ó Pai. Ainda que nós podemos estar passando por momentos delicados. O Senhor é capaz de nos livrar de todo e qualquer mal. Porque o Senhor é soberano. O Senhor é o mesmo Senhor que nos tira da tempestade. O Senhor é aquele que nos dá força para afirmar os nossos passos. O Senhor é aquele, Senhor, que não permite que sejamos levados pelo vento. E quantas pessoas, meu Pai, que a sua casa está, Senhor, em tempestades. Mas nós temos fé, nós buscamos ao Senhor. Que em todas as situações o Senhor é fiel e poderoso para nos resgatar. O Senhor é fiel e poderoso, meu Pai, para nos ajudar. Senhor, resgate esta pessoa do meu deste vento. Resgate esta pessoa, meu Pai, no meu desta contenda que se levantou. Resgate esta pessoa, meu Pai, do meio desse vendaval que o inimigo armou contra essa mulher. Que o inimigo armou contra este homem. Que o inimigo armou contra este jovem. Senhor, nós temos a plenitude, Senhor, da Tua Palavra agindo em nós. Nós temos a plenitude da Tua Palavra operando em nós. Quando a Sua Palavra nos diz, ó Pai, que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor, ó Pai, não serão envergonhados. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha visitar o Teu povo. Que o Senhor venha visitar Teus servos, ó Pai. Que o Senhor venha visitar, Senhor, o Teu filho e a Tua filha. Que o Senhor venha visitar os Seus escolhidos. Pois existe uma promessa deliberada para aqueles que confiam em Ti. Existe uma promessa deliberada para aqueles que confiam na Sua Palavra. Pois está escrito em Êxodo 22, 23. Porque se fizeres como eles e clamarem a mim, eu certamente atenderei o Seu clamor. Senhor, nós não temos homem para que nos defenda. Nós não temos, meu Pai, homens para que nos protejam. Nós não temos pessoas que possam fazer a nossa segurança física, pessoal e espiritual. Mas nós temos o Senhor, ó Pai. E a Tua Palavra diz que como estão os montes em roda de Jerusalém. Assim está o Senhor em volta do Seu povo, desde agora e para sempre. Que neste momento, Pai, o Senhor venha ter de misericórdia. Que neste momento, Pai, o Senhor venha ter de compaixão, ó Pai. E que o Senhor venha ajudar esta pessoa. Que o Senhor venha ajudar, meu Pai, o Teu servo, a Tua serva. O Senhor venha ajudar Teu filho, venha ajudar Tua filha. O Senhor possa ajudar, meu Pai, os Seus escolhidos. Senhor, quantos estão agora a aclamar? Quantos estão agora a buscar, Senhor? Quantos estão agora a pedir a Sua misericórdia? Quantos estão agora a pedir o Teu favor? Quantos estão agora a pedir a Sua bondade? A Sua fidelidade? Que neste momento, o Senhor seja o escudo dessa família. O Senhor seja o escudo dessa casa. O Senhor seja o escudo desse lar. O Senhor seja o escudo desse casamento. Que está recebendo tanta flecha inflamada do inimigo. Tanta flecha, Senhor. Tentando fretar, Senhor, os sentimentos desta mulher. Os sentimentos deste homem. A sua vida financeira. A sua vida material. Senhor, são tantas flechas inflamadas. Senhor, com fogo. Para queimar esta família. Para queimar este projeto. Mas hoje nós temos o escudo da fé. E a nossa fé está no Senhor. Que fez os céus e que fez a terra. A nossa fé está na Tua palavra. Pois está escrito, Senhor, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Que nesta noite. Que neste momento. Que neste instante, ó Deus. O Senhor vai de encontro a muitas pessoas. Que o inferno se levantou para bombardear a sua vida. Que o inferno se levantou para bombardear a sua fé. Que o inferno se levantou para bombardear a sua esperança e a sua confiança. Mas nós cremos, ó Pai. Que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não se fatigarão, ó Pai. Pois o Senhor é Deus presente. O Senhor é Deus forte. O Senhor é Deus onipotente. O Senhor é Deus unipresente. O Senhor é Deus de perto. O Senhor é Deus de longe. Em nome de Jesus Cristo. Proteja esta mulher, meu Pai. Que há tantas obras de macumba contra a vida dela. Que há tantas obras. Meu Deus de macumba. Contra a vida dele. Senhor, e todas as coisas estão indo, Senhor. Meu Deus querido, de mal a pior. Meu Pai, as coisas estão indo tão mal, ó Pai. Que esta mulher, Senhor, fica triste. Este homem se entristece. Essa pessoa, meu Pai, se abate. Porque o inimigo, Senhor, está tentando lhe ofender. O inimigo está tentando lhe destruir. Mas nós te clamamos, ó Deus. Não despreze o clamor dos teus servos. Não despreze, Senhor, o clamor dos teus eleitos. Não despreze o clamor dos teus escolhidos. Não despreze o clamor, meu Pai. Daqueles que estão chorando em sua presença. Daqueles que estão pedindo a ti, ó Pai. A paz de espírito. Aqueles que estão pedindo a ti, Senhor. A solução para os seus problemas. Aqueles, meu Pai, que estão pedindo a ti os grandes livramentos. Livre esta mulher, Senhor. Esta pessoa que está pedindo o grande livramento. Livramento, Senhor, no meio da sua casa. Livramento no meio da sua família. Livramento no meio do seu lar. Quantos, ó Pai, estão pedindo o livramento. Quantos estão pedindo o livramento do Senhor, ó Pai. Pois está escrito na tua palavra. Está escrito na palavra do Senhor. Meu Deus, que o Senhor livra. Não com espada e não com escudo. Mas o Senhor livra com a palavra que sai da sua boca. Senhor, libera a tua palavra. Libera a tua palavra neste momento, Senhor. E venha trazer sobre esta vida. Venha trazer sobre este lar. Venha trazer sobre esta família. Senhor, toda sorte de bênção. Está escrito no Salmos 46. Que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro. Bem presente na tribulação. Pelo que nós não temeremos, ó Pai. Ainda que o inimigo se levante contra nós. Ainda que o inimigo se erga contra nós. Nós não temeremos, ó Pai. Nós não temeremos, Senhor. Pois o Senhor está conosco. Que neste momento, o Senhor proteja esta mulher. Que vai fazer uma cirurgia. Que o Senhor proteja esta família. Senhor, que estão fazendo uma viagem. Que o Senhor visite o filho que está preso. O pai e a mãe. Que está, Senhor, trazendo o Senhor sobre ele. Um momento de dor. Pois está, Senhor. Sim, Senhor. Está, meu Pai, vivendo um momento, Senhor, de dificuldade. Está vivendo um momento de enfermidade. Esta pessoa que só tem o Senhor para lhe ajudar. Só tem o Senhor para lhe sustentar. Só tem o Senhor para lhe levantar. Senhor, levante esta pessoa. Levante esta mulher, meu Pai. Levante, Senhor, este homem. Levanta, Senhor. Levanta, Espírito Santo. Levanta. Pois o Senhor é que levanta. É o Senhor que exalta. É o Senhor que honra. É o Senhor que opera. Vem operar maravilhosamente. Vem operar com o Seu domínio, Senhor. E socorre a este que chora. Pois o Filho está à beira da morte. Socorre este, meu Pai. Que o parente está na beira da morte. Socorre neste momento, Senhor. Os que estão na mira. Dos macumbeiros. Dos feiticeiros. Dos homens maus. Meu Deus. Nós refugiamos no Senhor. Pois o Senhor é o socorro. Bem presente na hora da angústia. Nós refugiamos no Senhor. Pois muitos confiam em cavalos. Outros confiam em carros. Mas nós faremos menção. Do poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor, meu Pai. Socorre esta família. Socorre este lar, Senhor. Socorre, meu Deus, esta casa. Socorre este casamento. Socorre a vida espiritual. Socorre a vida sentimental. Socorre a vida material, Senhor. Socorre. Socorre esta mulher. Socorre, meu Deus, este homem. Socorre, meu Deus, esta família. Venha socorrer, meu Pai. Não deixa que o mal venha destruir o nosso lar. Não deixa que a inveja destrua os nossos casamentos. Não deixa, meu Pai, que o olho grande impeça o trabalho profissional deste irmão. Senhor, a sua vida financeira. A sua vida econômica. A sua vida profissional. Deus, cobre-nos, ó Pai. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos proteger, Senhor Jesus. Com as bênçãos do Senhor. Com as vitórias do Senhor. Livra, Senhor, os teus servos. Livra, Senhor, tua serva. Livra, Senhor, este jovem. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele a quem confiamos. O Senhor é aquele a quem nós esperamos. O Senhor é aquele a quem nós glorificamos. Dá, Senhor, a provisão. Assim, Senhor, como Jonas clamou no ventre do peixe. E o Senhor lhe atendeu. Assim, meu Pai, como Elias estava no deserto de Berseba. E o Senhor lhe ajudou. Assim, meu Pai, como Daniel caiu na cova dos leões. E o Senhor o livrou. Senhor, manifesta neste momento, Senhor. A bondade do Senhor. Manifesta neste momento o favor do Senhor. Para a vida de cada um dos ouvintes, ó Pai. Que estão neste propósito. Está escrito no Salmos 84, no verso de número 11. Que o Senhor é um sol e o Senhor é escudo. E o Senhor não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor, quantas pessoas atravessando o vale da sombra da morte. Quantas pessoas atravessando um período de vergonha, um período de dor, um período de perda, um período, Senhor, de frustração. Quantos estão atravessando um período em que ele nunca desejou atravessar na sua vida. Um período, Senhor, em que as coisas têm dado errado. Um período em que as portas que este homem tem batido não se abrem. Um período em que as oportunidades para esta pessoa e cada dia se tornam mais escassas. Senhor, nós te pedimos agora. Nós te clamamos neste momento, ó Deus. Que o Senhor vá de encontro a cada lar. Que o Senhor vá de encontro a cada família. Senhor, para visitar maridos que estão em trevas. Para visitar esposas que estão em trevas. Filhos que estão em trevas. Famílias, ó Deus, que estão a sofrer. Famílias, meu Deus, que estão a perecer. Famílias, meu Deus, que estão atravessando um período, Senhor, de brigas, de guerras, de combate, de conflitos. Mas nós te pedimos, ó Deus, ilumina, Senhor, a nossa família. Ilumina, Senhor, a família deste irmão. Ilumina, Senhor, a família desta irmã. Senhor, ilumina neste momento. Pois foi o Senhor que criou a luz. E bastou o Senhor falar e a luz apareceu. Bastou o Senhor fazer a divisão. E ali estava o dia. E ali estava a noite. Ali estava o sol. E ali estava a lua. Senhor, tudo se fez pelo poder da sua palavra. Quando o Senhor disse, haja, assim sucedeu. Quando o Senhor disse, haja, assim apareceu. Meu Deus, o propósito do Senhor. Não é que os seus filhos andem em trevas. O propósito do Senhor. Não é que esta mulher faça as coisas no escuro. Não é que este homem tome as suas decisões no escuro. Não é que esta pessoa esteja perdida na caminhada. Mas o Senhor é a própria luz. E no Senhor não há escuridão. Meu Deus, toda a escuridão que foi causada pelos demônios. Toda a escuridão que foi causada pelas obras malignas. Toda a escuridão que foi causada pelos espíritos assassinos. Pelos demônios de guerra. Pelos demônios, meu Pai, enviados para destruir esta pessoa. Que neste momento, sejam queimados com o Teu fogo flamejante. Senhor, sejam queimados agora. E que sejam repreendidos. Foi o Senhor que desceu a terra. Para iluminar o ser humano. Eu me lembro de Isaías no capítulo 9, no verso 6. Que a palavra diz. Porque um povo que andava em trevas. Viu uma grande luz. E aonde resplandeciam as trevas. Lhe resplandeceu a luz. Porque o menino nos nasceu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome é Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. E Emmanuel, Deus conosco. Ilumina, Senhor, as nossas vidas. Foi o Senhor que desceu do céu. Para trazer luz ao nosso caminho. Ilumina, Senhor, este relacionamento. Ilumina, Senhor, este namoro. Que anda tão confuso. Ilumina, Senhor, este noivado. Que anda tão obscuro. Ilumina, Senhor, a vida sentimental desta pessoa. Que às vezes ela não sabe para onde ela está indo. Ela não tem noção aonde ela vai chegar. Meu Deus, abra agora. Senhor, as janelas dos céus. Abra neste momento, Senhor, as janelas dos céus. E faça resplandecer sobre esta mulher. Faça resplandecer sobre este homem. Faça resplandecer sobre esta família. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor, meu Pai. Pois a bênção do Senhor é que, meu Pai, nos enriquece. E não nos acrescenta dores. Ilumina, Senhor, toda esta família. Ilumina, Senhor. Porque o Senhor é um exemplo da vida que o Senhor deseja para nós. O Senhor diz que o Senhor é a luz do mundo. E aqueles que te seguem, eles não andarão em trevas. Entra com a luz nesta noite. Entra, Senhor, e ilumina. Pois está escrito em Daniel 2, 22. Que o Senhor revela o profundo, oculto e escondido. O Senhor conhece o que está em trevas. Porque contigo habita a luz. O Senhor sabe o vale que esta mulher está atravessando. O Senhor sabe a tormenta que esta mulher está suportando. O Senhor tem visto, meu Pai, os momentos de dor, de aflição, de sofrimento. Os momentos em que esta pessoa é humilhada. Senhor, que o Senhor seja o Deus de perto. Mas que também o Deus de longe. O Deus de perto para atender ao necessitado. O Deus de perto para curar os doentes. O Deus de perto para repreender as doenças. Mas também o Deus de longe. Que pode destruir os projetos que estão sendo feitos. As calúnias que estão sendo preparadas. Que o Senhor seja Deus de longe. Para desfazer também, Senhor, todo o trabalho de macumbaria. Que está sendo feito nas encruzilhadas. Que está sendo feita nas matas virgens. Que está sendo feito com sangue, com animais. Meu Deus, seja o nosso protetor. Pois nós cremos, ó Pai, que ainda que esta sociedade adore a deuses de prata. Adore a deuses de bronze. Adore a deuses de madeira. Adore a deuses de pedra. Ah, Senhor, nós adoramos o único e verdadeiro Deus. Nós adoramos o único e verdadeiro Senhor. Portanto, meu Pai, o Senhor é o socorro. Bem presente no momento da angústia. Socorre essa mulher. Socorre este homem. Socorre este jovem. Socorre essa família. Socorre, Senhor, aos que estão agora a orar. Socorre, Pai amado. Socorre, Pai querido. Essa mulher que não tem nada para comer. Prepara para ela, Senhor. Alimento para a sua casa. Este homem que não tem como pagar as suas dívidas. Prepare para ele, pois o Senhor é o socorro na angústia. Este Senhor que está, Senhor, acometido de uma enfermidade. E vai fazer um exame, Senhor. Seja o socorro desta pessoa. Tenha misericórdia, Senhor. Não despreze a nossa oração. Não despreze o nosso clamor. Atenda, Senhor, quando nós clamarmos. Pois em Ti nós confiamos. Pois em Ti nós esperamos. Pois em Ti nós acreditamos. Ó Deus, muito obrigado. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te agradeço. Para a glória do Pai. Para a glória do Filho. E para a glória do Espírito Santo. Eu agradeço, Senhor, meu Pai. Por todas as suas bênçãos. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai. Por todas as suas vitórias. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs. Eu quero ler o versículo da palavra do Senhor com todos vocês. Aqui no livro do Salmo. Salmos 46. Nós vamos ler do verso 4 ao verso de número 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus o ajudará ao romper do amanhã. Os gentios se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantas promessas dentro de um só capítulo. Olha que lindo. Deus está no meio dela. No meio de onde? Da sua igreja. No meio do seu povo. No meio da sua noiva. Deus está no meio dela e não será abalada. Queridos, os problemas podem nos rodear. Os problemas podem até nos calar. Mas os problemas nunca vão tirar Jesus Cristo do nosso meio. Pois ele diz que aonde estiver dois ou três reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. Deus está com você. Deus está comigo. Deus está conosco. Ele está dizendo aqui que Deus está no meio e não será abalada. O Senhor o ajudará a o romper de todas as manhãs. Às vezes nós nos preocupamos. Às vezes você tem um exame para você receber o resultado. E você fala, ai Senhor, que demore chegar tal dia. Porque eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu quero me preparar para o pior. Mas eu quero te dizer que o seu amanhã não pertence a você. Pertence a Deus. O seu amanhã está nas mãos de Deus. E Deus está cuidando exatamente de tudo ao seu favor. Cada manhã Deus está cuidando de você. Cada manhã Deus está guardando você. Cada manhã Deus está trabalhando a favor daqueles que Ele o ama. E hoje creia que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.